Dica de hoje, você sabia que alguns lugares são imãs de energia negativa, que se você puder você deve evitar? E não perca que a última eu tenho certeza que você alguma vez já passou por lá. Primeiro lugar, são os cemitérios, onde normalmente tem as pessoas lá se despedindo de entes queridos, se despedindo de pessoas, e ali fica uma energia muito forte de energias negativas, onde você pode sem querer estar levando algum obsessor, alguma energia negativa. Então são lugares onde você frequenta, onde eu falo para você, chegar na sua casa, tomar um banho de sal grosso, e logo após esse banho de sal grosso, tomar um banho de mergericão, é muito importante isso. Segunda dica, você deve evitar lugares onde aconteceu tragédias, onde aconteceu acidentes, por quê? Eu sei que a curiosidade vem bastante, a vontade de estar indo até esse local e vendo, né? Então esse lugar, se você puder evitar, é muito importante. Onde eu falo para você, está muito curioso, vai lá. Então aproveita, quando chegar na sua casa, para não trazer nenhum obsessor junto com você, tome seu banho de sal grosso, é um punhadinho só, gente, põe um punhadinho, tomou aquele banho de sal grosso, você vai tomar um banho que seja de mergericão, de erva doce, para quê? Para você equilibrar, porque o sal grosso tira tudo e vem o banho de mergericão logo depois. Sempre esses banhos do pescoço para baixo. Terceira dica muito importante. Muitas pessoas às vezes vão em hotel, vão em motéis, e muitas pessoas passarem por lá, especialmente em motéis. Normalmente, atraem uma energia de traição, também tem uma energia de muito amor lá, de pessoas que se encontram, mas tem muita energia contrária lá, que seja de pessoas que vão lá para fazer atos de traição, alguma coisa assim. Lógico, tem a parte do amor, mas evite bastante vocês locais. Se você vai, é um ato de amor, de tudo, mas mesmo assim, chegue na sua casa, tome um banho de bodo, do pescoço para baixo, fazendo uma limpeza e retirando essa energia. Fica as três dicas muito importantes para você, porque sem a gente perceber, nós somos os imãs que atraímos essas coisas negativas para a gente e não percebemos. Aí vai um obsessor te acompanhando e atrapalhando a sua vida. Fica a dica de hoje aí para você. Tchau.